Pessoal, Clássico do canal Conhecendo Rações. Hoje vamos falar sobre a ração Max Soft Croc. Para com adulto, raças pequenas, com carne. Ela fala aqui que tem pedaços de carne. Na categoria, prêmio especial. Inscreva-se no canal caso não for inscrito. Toca no sininho para receber todas as notificações. E deixe o joinha para ajudar a gente a trazer produto para o canal. Pessoal, estamparia bonita. Embalagem reprovada no canal por ter furos nas laterais. Você sabe que a gente não gosta de embalagens de alimentos que contenham furos nas laterais. Conhece o produto, teve experiência? Coloca para a gente nos comentários. Vamos lá, composição básica do produto. Arroz quebrado como o primeiro item de ingrediente. Então não traz proteína com origem animal no primeiro item. Segundo item. Milho integral ruído. Significa que tem transgênico e o carboidrato é bem alto. Terceiro item. Farinha de vísceras de aves. Aí é bom. Mas só está no terceiro item. Depois, farelo de trigo, farelo de soja. Carne mecanicamente separada de frango e ela vai garantir 2%. O número é baixo, mas a carne mecanicamente separada de frango é bom. Ovo desidratado. Excelente fonte de proteína. Gordura de frango. Boa parte de gordura dela. Levedura de cana de açúcar. Isso aí vai ajudar no trânsito intestinal. Farinha de trigo. Farelo de glúten de milho a 60%. Espinafre desidratado. Cenoura desidratada. Linhaça integral ruída. Traz ômega. Traz fibra também. Sal. Vamos dar uma olhada aí no sal. Extrato de uca para reduzir um pouco os odores das fezes. Dá sequência aí nas vitaminas, nos minerais. Traz sorbato de potássio. Você já sabe aí que é para trazer aí sabor ao produto. E junto com isso aí vem muito sal. É um condimento alimentar. Sal demais da conta. E aí vai trazer aí corante artificial vermelho 40. Corante artificial amarelo crepúsculo. Corante artificial verde musgo. Corante urucum. Corante artificial vermelho gordura. Corante artificial amarelo tartazina. Corante natural caramelo. Então se você não gosta de fornecer aí alimento com corantes. Saiba que aqui tem bastante, tá? Palatabilizante a base de fígado suíno. Ótimo. E vísceras de ápice como palatabilizante também aqui. Ótimo. BH e DHT. Dá sequência aí com mais vitaminas e mais minerais, tá? Depois a gente volta aqui na composição básica dela. Vamos partir para os níveis de garantia. Proteína. 23% de proteína. Extrato etéreo. 12% de gordura. Matéria fibrosa 3%. Matéria mineral 11%. Tá muito alto, tá? Matéria mineral você já sabe. 6, 7, 8. É bom e aceitável. Passou de 8 já tá alto, tá? Matéria mineral 11. Sal. 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 Muito, tá? Muito sal. 3.500 de sal. O ideal é que ficasse em 2.000 pra baixo de 2.000, tá? 3.500 é muito sal. Tá joia? Energia metabolizável. Energia metabolizável. Não tem. Quando a empresa não coloca, a gente fica sem saber e às vezes fica na dúvida, né? Se é uma boa energia, se não é, se vai sustentar o cão ou não vai. Pessoal, o nome agradou, ó. Não começa com proteína de origem animal, tá? Começa aí com a quireira de arroz e dá sequência aqui, ó. Com milho. Então, tem muito quireira de arroz aqui, ó. Arroz quebrado. Tem muito arroz quebrado aqui e muito milho. Carboidrato lá nas lúdines, tá? Cão tira a energia dele do carboidrato também, né? Claro, né? Mas não destanto aqui. Tem muito, né? Então, ó. Não gostei, ó. Não começa com proteína de origem animal, tá? Farelo de trigo, farelo de soja, farinha de trigo, glúten de milho. Corantes, no plural. O sal está exagerado com três mil e quinhentos. Não trouxe pra gente aí a energia metabolizada do produto. Faltou aí essa informação para o cliente. Faltou o sabor também, mas se ela coloca aqui com pedaços macios de carne, digamos aí que é sabor de carne, né? Preço, duzentos e cinquenta e cinco mil reais, tá? Numa embalagem de vinte quilos. Doze reais e setenta e cinco o quilo na embalagem. Diz aí se você gostou do preço, se não gostou, o que você acha. Vou te mostrar o grão agora, nesse momento. Ah, o cheiro é bom, tá? O grão é adequado realmente para o campo pequeno. Vai trazer bastante corante. Gravamos aí o grão para vocês. Na sequência vocês ficam aí com o grão da ração, tá? Joia! Valeu, obrigado! Pessoal, esse é o grão da ração aí, Max Soft Croc, tá? Da Total Alimentos para cão adulto, raças pequenas. E ela declara aí, ó, com carne, tá? Com pedaços de carne macio, na categoria Prêmio Especial. Aqui no nosso canal você sabe que, apesar que você vai ver o grão agora, né? Mas, olha a embalagem, ó. Quer ver? Deixa eu focar aqui. Ó. Você já consegue ver aí um furo aí na lateral, um microfuro aí na lateral, tá vendo? Aqui, ó, mais um microfuro aqui, ó. E ela é cheia de microfuros em ambas as laterais, tá? O grão é esse. O grão é bonito, o formato do grão é bonito, o cheiro é bom. Mas, visualmente, você já pode ver aí os corantes, ó. Ela tem corante, tá? Caso você não goste de fornecer aí rações que tenha corantes, fique sabendo que ela tem corantes. Ó, dá pra você ver que são vários os grãos, né? Olha, um grãozinho verde, um outro mais vermelhinho. E esses aqui, ó, são os pedaços de carne que ela fala. E são os grãos macios, realmente, tá? Esses pedacinhos aí, ó. Vai favorecer aí, realmente, tá? O que ela declara aí na embalagem. Vai favorecer o cão de pequeno porte. Porque, olha, os grãos são pequenos. E são vários os tipos de grãos, ó. Mas, o que importa é você. Coloca pra gente aí nos comentários se você já usou o produto. Qual foi a sua experiência? Gostou, não gostou? Está usando? Quanto você pagou? Tá? Coloca pra gente aí nos comentários. Tem uma gordura boa, tá? Deixa uma gordura na mão. Esses pontinhos aí, são aí... É o pó palatabilizante, tá? Ó. Diz aí pra mim o que você achou. Pessoal, no fim do vídeo aí, vai ficar o QR Code, tá? Caso você queira contribuir com o canal aí, apoiar o canal. A gente agradece bastante. Apoie o canal. Com o quanto você puder, tá? Tchau? Tchau. E aí Tchau. E aí E aí Obrigado.